Quem foi que disse que seria fácil ser um instrumento Guiado e dirigido por sua mão E quem falou que eu poderia ser um exemplo vivo Reflexo dele em qualquer situação Sem viver pra ver Quão frágil sou sem seu poder Mas sei que Deus Que criou o tempo e o espaço A luz do céu, o amor e o mar Sei que esse Deus Vai desistar os meus tropeços Pra minha vida transformar Hoje entendo a diferença Entre aquilo que é simples E aquilo que é fácil de fazer Aceitar sua presença Em tudo de que necessito Pra cada dia a mais eu renascer E ser como um grão Que morre pra brotar no chão Mas sei que Deus Que criou o tempo e o espaço A luz do céu, o amor e o mar Sei que esse Deus Pode usar os meus tropeços Pra minha vida transformar A luz do céu, o amor e o mar Mas sei que esse Deus Que criou o tempo e o espaço A luz do céu, o amor e o mar Sei que esse Deus Pode usar os meus tropeços Pra minha vida transformar Sei que esse Deus Pode usar os meus tropeços Pra minha vida transformar A luz do céu, o amor e o mar A luz do céu